Bom dia, crianças, como vai? Legal! Bom dia, família, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, família, como vai? Legal! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Estou aqui com mais uma videoaula para vocês. Hoje eu vou fazer a contação da história dos três forquinhos. Só que de uma forma diferente. É uma história cantada, tudo bem? Então já fica aí com o papai, com a mamãe, com quem estiver na casa de vocês para a gente poder ouvir a história juntos, tá bom? Então, crianças, a gente, antes de começar, aproveita e cantar a música do Momento da História. Como que é a nossa música do Momento da História, crianças? Vocês estão lembradas? Agora é a hora da história, vamos quietinhos ficar, vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é a hora da história. Agora é a hora da história, agora é a hora da história, já vai começar. Prova e coloca aqui, tá bom, crianças? Então, acompanha. Os Três Porquinhos. Era uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula um montador. Cada um fez a sua casa, Cícero, só palhas entrelaçou. E tomateiras e marteladas, prático, tijolos e cimentos. Cuidado! Cuidado! Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas vai soltar. Flu, 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 flu. A casa de palhas foi pelos ares, a casa de madeira também fluou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta, o lobo despegou no caldeira. E com o seu rabo fugiu depressa, não volta nunca, não. Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal, lá, 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 lá. Epa, crianças! Vocês gostaram da história? Vocês gostaram da história dos Três Porquinhos? Vocês viram, crianças, o lobo, lembrando que não existe lobo mal. Tudo bem? Só aqui na nossa história. Olha aqui o lobo, crianças. O lobo, a casa de palha, a casa de madeira e a casinha de tijolos, que foi a única que ficou de pé. Porque ele foi corajoso e fez sua casa com toda dedicação e amor. Por isso que o lobo não derrubou. Vocês viram, crianças, que o lobo caiu no caldeirão e fugiu, nunca mais voltou. Então, crianças, essa foi a nossa história. Vamos encerrar com a musiquinha. Quem gostou da historinha, bata palma. Quem gostou da historinha, bata o pé. Bata o pé, crianças! Quem gostou da historinha, bata o pé. Quem gostou da historinha, gostou da historinha, gostou da historinha de golé. Olé! Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo, hein? Vai vir uma historinha bem legal. De quem será? De quem será, crianças? É a história da formiga, da formiguinha com milona. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.